...cumprimentar ali Cristiano, adversários também na Premier League, Xhaka para o Arsenal, Cristiano, tudo apostas a rendir. A substitutora Rodrigues no último jogo da Suíça, perto do fio, tanto vai jogar como ela a esquerda, mais importante é a questão do Xhakiri e o seu posicionamento. Muito bem aqui, com o fermamento de Xhakiri, ali a tentativa do desvio, vai marcar, marca a Suíça, golo da seleção helvética com Aris Seterovic. Avançado do Benfica, a bola ainda entra Otávio e há falta, há falta claríssima sobre Otávio, pontapé livre, que pode levar muito perigo à baliza de Gregor Cobal. Dois baliza, arranca de Ochoca, vai surgir, fez a vai marcar golo, marca Portugal, recarga, vitoriosa, William Carvalho no greco ao lado, a dar vantagem à seleção nacional, defesa incompleta de Cobal. Cancelo no Man City, de tal forma que foi um dos oito nomeados para o ano na Premier. Giro, atenção aqui à proximidade da remate, Ricardo Rodrigues, o pontapé sai ao lado. No ano passado, remate fortíssimo, perigoso para a baliza de Rui Patricio, depois de uma boa jogada da equipa da Suíça. Jogo no dia 9, frente à República Checa, ou Chequia, há aqui uma falta, um som, espaço para o pé esquerdo de Shaqiri, à figura do Rui Patricio. Amado forte, mas à figura, estava atento também Rui Patricio, mas atenção, porque este mau passo de Jota... Os portugueses, o Cristiano está com o médio casa, não. É no quarte. E a questão... Mas é quarte na bola. Na verdade, vai de carrinho, e vai levar a cartão amarelo. O Bruno Fernandes vê amarelo. Como é que ele não dá a cartão? Se calhar, é capaz de fugir isso a outro lado. E aqui é que nós não estamos a conseguir. Bola da Shaqiri sai, caído com muita força. Cristiano, remate ao lado. Matou no preito, matou no pai de Cristiano, para o remate de Otávio. O remate sai ao lado. O pé esquerdo também da Stefan. Shaqiri vai para o remate. Shaqiri sai muito mal. Shaqiri, boa bola. Cruzamento de Shaqiri, ficou ali a pedir pé-nalta. Vamos ver o que faz Diogo Jota. Tenta o passe. Vai para o 2-0, dá-lado, dá-lado, dá-lá-trás, Cristiano! Cristiano! Marca Portugal! 35 minutos, muito bem jogado, aqui com a mãe de Cristiano, emocionada naturalmente. É um passo. Muito perto do golo também, Pepe outra vez e não marca. Pepe esteve pertíssimo do oitavo golo com a seleção, o ferro não deixou. Primeiro-se da separação. Salta sobre Cristiano. que vai para o golo ou não? Não deixa a marca. Marca, que 3-0, atualiza o para 815 golos. Na carreira enquanto sénior, 117 na seleção principal portuguesa. E no último jogo, frente à Suíça, Cristiano Ronaldo tinha feito o hat-trick. Agora... a seleção principal portuguesa são 815 no... 3 a 0, vai para o golo que demora muito tempo. E não estava em decisão a enrolar, Fernando Santos, em carnidade que demorou o Diogo Jato. Como é que é possível? E vence-se confortavelmente por 3 a 0. Grande bola! Esteve à vista o hat-trick de Cristiano, que passe muito cancela. E está... Cristiano... Vai para dentro, vai para dentro, dá o lado, vai para o hat-trick! Não vai! Sai ao lado o remate de Cristiano. De novo, Cristiano Ronaldo com a possibilidade de marcar mais um golo. Lança individual do Jota tentou assustir o... e 14 golos enquanto sénior a nível oficial. Corte de Fabio... William! E o Jota! Bola pata em Mababos! Bem jogado! Cruzamento a sair, corta a Roma na vela, Otávio dá ao lado, Cristiano vai para o golo! Mas há fora de jogo. Pelo menos para já não conta e em tempo... Shaquiri... e ganha o ponto. Shaquiri... Mababu... e há a campo outra vez para os alfáticos. William... Cruzamento é bom, mas encaixa o... Muito bem jogado, muito bem jogado. E ali, falta e amarelo, inevitavelmente. Um toque por trás em Otávio. Mantenha muita qualidade este jogador que não tinha também... Perdeu o campeonato para o Man City e a Champions para o Real Madrid. Cruzamento e corte! Bruno... Movimento de Cristiano e o carro para quem? Que... vai iniciar! Tinha que ser mais... Bom cruzamento, o grande carro também... Saídas, temos a perder muitas saídas... Porque... Muito bem, Bruno Mendes. em relação ao Horta, do Paridão Jó. Ponto a pé livre, Bruno Fernandes, remata-se e passa perto. Muito perto, aplaudido até por Cristiano Ronaldo. Canto batido, vai para o remato de Bruno, vai para o remato de Bruno e dá-no um bocadinho. A bola desvia ainda do jogador após aquele remato. para os alféticos. Jaqueire, o passo é bom, o Gato também. Bola para o Steffen, saída do guardaquetes. Aquecimento. Bem jogado, mas não consegue passar pelo Jota. Ganhou quente para Portugal. Ganhou uma vez... Bola, grande bola e vai para o golo. Cancela o gol! Que golo espetacular! Combinação...